Música Veja, nesta edição começa hoje o ano letivo da Rede Estadual de Ensino do Pará. Conheça um pouco mais sobre o ofício do profissional da área de biomedicina. Consumo de refrigerantes não traz benefícios ao organismo. Solo paraense favorece a agricultura e a mineração. Jovem se encontram para falar sobre Jornada Mundial da Juventude. Encontro quer conscientizar população sobre doenças sexualmente transmissíveis. A dica de leitura com Paulo Palmieri. E você sabe quando surgiu e como cantar o hino nacional brasileiro? Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 16 de abril, já está no ar. Música O novo ano letivo da Rede Estadual de Ensino começa oficialmente hoje. Cerca de 600 mil estudantes das 1.044 escolas estaduais estarão em atividade nas séries do ensino fundamental e médio na região metropolitana de Belém e nos municípios paraenses. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Por causa da necessidade de organizar calendários diferenciados, três datas foram estipuladas. 27 de fevereiro, 12 de março e 16 de abril. O ano de 2012 será marcado pelo início das ações do programa Mais Saber, onde 10 escolas funcionarão em tempo integral das 7h30 às 17h. O objetivo é beneficiar cerca de 2.680 estudantes da rede estadual do ensino fundamental e ensino médio, a fim de aumentar o tempo efetivo deste aluno na escola, melhorando a aprendizagem e o convívio social. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Sistema Único de Saúde vai prestar assistência integral a vítimas de acidente vascular cerebral. A portaria número 665 estabelece novas medidas de assistência ao paciente que apresentar acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico. Entre as mudanças está a criação de centros de atendimento de urgência que servirão de referência no tratamento aos pacientes com AVC. A criação dos centros de urgência será articulada entre as esferas federais, estaduais e municipais de cada estado. O objetivo dos centros será o de conceder à população atendimento rápido e preciso na prevenção e tratamento do acidente vascular. Centenas de farmacêuticos paralisaram suas atividades hoje pela manhã em Belém. Eles se concentraram na Avenida Visconde de Souza Franco para chamar a atenção dos problemas enfrentados pela categoria e exigirem a formalização de uma convenção coletiva de trabalho com o setor empresarial. Entre as reivindicações estão o estabelecimento de um piso salarial e o fim da jornada de folga quinzenal. Os manifestantes afirmaram que as farmácias sobrecarregam os funcionários com jornadas de 44 horas semanais e pagam abaixo do piso salarial. Das pesquisas às análises clínicas, o profissional da área de biomedicina é o primeiro a saber de muitos resultados laboratoriais. Conheça um pouco mais sobre essa formação profissional que é procurada cada vez mais no mercado de trabalho. A profissão possui 33 habilitações aprovadas pelo Conselho Federal de Biomedicina. Quem estuda na área sempre sabe de resultados de exames em primeiro lugar, como teste de paternidade e diagnóstico de uma doença ou a consequência de exame laboratorial e até mesmo se a fertilização in vitro vai virar o tão sonhado bebê. Carolina Rosal já é biomédica e trabalha numa área nova da biomedicina, a imaginologia. O biomédico na imaginologia vai recepcionar o paciente, explicar os procedimentos do exame e conduzir o paciente durante todo o exame. Da melhor forma que você adquira uma imagem que o radiologista possa dar um laudo correto, um laudo fidedigno da patologia do paciente. Se preparando para defender seu teste de conclusão de curso, Iguaraci Souza está empenhado no tema, fármaco genético. O meu TCC é voltado no estudo da fármaco genética. O que ela estuda, essa ciência? Ela estuda a variabilidade genética relacionada a drogas que nós utilizamos. No meu TCC, eu trabalho com pacientes hipertensos. Então, o que a fármaco genética vem estudar? É o tratamento individualizado. Esse é o real objetivo. O biomédico é um profissional que está escondido aos olhos do público, mas é o grande responsável pela garantia dos exames laboratoriais e das análises clínicas. Faz parte da saúde com amplo campo de trabalho. O curso de biomedicina está diretamente relacionado com a saúde da população, porque ele trabalha, o profissional trabalha no diagnóstico das doenças. Então, ele trabalha geralmente em hospitais, em laboratórios, e ele está relacionado com o diagnóstico. Nós também temos biomédicos voltados para a área de pesquisa, que trabalham com pesquisa, com a pesquisa de base, às vezes relacionada à saúde da população. Eusimar Rodrigues também atua numa área considerada novidade da biomedicina. Nós temos vários profissionais que trabalham dentro da perícia. E agora os biomédicos também têm aberto vagas dentro dos institutos para a área da biomedicina. No meu caso, eu estou trabalhando dentro do laboratório de identificação humana, de genética forense, que a genética é uma das modalidades do curso da biomedicina. O curso de biomedicina tem duração de quatro anos e o aluno deve apresentar 500 horas de estágio. O biomédico tem competência para assinar um laudo técnico com resultado de uma análise clínica. Meus pais sempre me incentivaram e eu sempre também tive o interesse em pesquisa. Em um dos ramos da biomedicina é a pesquisa. Eu trabalho mais com genética, genética do câncer em especial. Atualmente, na UFPA, existem cerca de 350 pessoas fazendo o curso de biomedicina. Um curso muito aberto no sentido de que é um leque muito grande de possibilidades de você poder estar no mercado de trabalho. Você pode trabalhar desde laboratório de análise clínica ou laboratório de pesquisa, imaginologia, pode trabalhar em hospital, gerenciando hospitais, zona perícia, técnico-científica, enfim. Então, é um curso que está em expansão e que tem uma ampla aplicabilidade do ponto de vista prático, profissional. A Secretaria de Saúde do Amapá encerra nesta segunda-feira as inscrições do concurso público para mais de 1.500 vagas na área da saúde. Os cargos são em nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas pelo site www.universa.org.br A prova objetiva será aplicada no dia 26 de maio para médicos, no dia 26 de maio também para os enfermeiros e no dia 9 de junho para os cargos de nível superior e no dia 10 de junho para os cargos de nível médio. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Consumir refrigerantes é um hábito da maioria dos brasileiros. No entanto, especialistas explicam que a bebida não traz benefícios para o organismo. Refrigerantes são bebidas comumente encontradas nas mesas acompanhando as refeições diárias. Consumo muito. Três a quatro dias por semana. Há quem prefira light, outros diet e há quem consuma bebida sem essas definições. Mas, afinal, o que é o refrigerante? O refrigerante é uma bebida gaseificada que, no nosso entendimento na área de nutrição, é uma bebida que não tem nutriente, no ponto de vista de vitaminas e minerais. Acaba tendo uma quantidade de carboidrato alta, uma quantidade de sódio alta, mas não traz benefício a nenhuma saúde. Há uma nova denominação para essa bebida. São os refrigerantes zero, mas a legislação só reconhece os produtos light e diet. Qualquer produto que você retira 100% de algum componente desse produto, ele já pode ser registrado como diet. Então, por exemplo, o açúcar. Se você retira 100% do açúcar e substitui pelo adoçante, ele é considerado diet. O produto light já é quando você retira, no mínimo, 25% de algum componente desse produto. Então, se você retira 25% de açúcar e coloca 25% de adoçante, esse produto já pode ser considerado light. A maioria das pessoas consome refrigerantes diet por não possuírem a sacarose e serem, consequentemente, sem calorias, evitando o excesso de peso. Mas especialistas afirmam que o refrigerante é uma caloria vazia que não traz benefício ao organismo. No momento que você tem uma quantidade acima de açúcar, uma quantidade elevada de açúcar, se for considerando o refrigerante normal, você acaba excedendo a quantidade de caloria, excedendo a quantidade de açúcar e também trazendo malefício à saúde. O momento que você tem uma quantidade de sódio maior, é um produto que é muito ruim para os pacientes hipertensos. Na tentativa de fugir dos quilíneos indesejados, muitas pessoas preferem o refrigerante light ou diet ao suco de frutas. O suco realmente possui mais calorias, no entanto, possui nutrientes essenciais ao nosso organismo. E um organismo com proteínas funciona bem melhor para a prática de atividades físicas. Assim, consumir um suco de fruta ajuda a manter a saúde do corpo e a emagrecer naturalmente. Nós, nutricionistas, recomendamos que a substituição desses refrigerantes sejam feitas pelos sucos de frutas. De preferência, sucos de frutas naturais, ou preparado com a fruta in natura, ou até as polpas de frutas. Porque no momento que você ingere esse tipo de bebida, que são os sucos de frutas, você vai ingerir mais vitaminas, mais minerais, até com uma quantidade de caloria maior, quando comparado com refrigerante light. Porém, o benefício dessa bebida é muito maior para o metabolismo. Os produtores rurais de Rondônia têm até o dia 15 de maio para vacinar o gado contra a febre afitosa. Machos e fêmeas com até dois anos de vida deverão ser imunizados. Esse número representa cerca de 40% do rebanho de Rondônia de 12 milhões de cabeças. Na segunda etapa, em outubro, todos serão vacinados. Desde 1999, nenhum caso de febre afitosa é registrado em Rondônia. O Estado já conseguiu o status de livre da doença. Na superfície terrestre, podemos encontrar diversos tipos de solo. No Pará, o solo tem grande responsabilidade na economia, pois favorece a agricultura e a mineração. Atividades que precisam ser realizadas de maneira consciente para evitar futuros danos à população e ao meio ambiente. A formação dos solos depende de fatores como o clima e a vegetação. Em cada região, ele exerce um tipo de influência. Na Amazônia, ele é propício à mineração e à agricultura. Os solos são formados como produtos de alteração das rochas que existem em uma certa região. E alguns fatores influenciam nessa formação. Dentre eles, o principal é o tipo de rocha e o clima da região. Então, por exemplo, determinadas regiões, como é o caso da região amazônica, ela tem um tipo de solo, uma espessura de solo específica. Esse tipo de solo na Amazônia, devido ao clima e os tipos de rochas que existem, eles são solos muito ricos em ferro, em alumínio e pobres normalmente em nutrientes. Então, são solos normalmente muito pobres para a agricultura, em função desses fatores. Além de fatores naturais, o solo também pode se transformar através de ações do homem. Essas transformações podem levar a sérios problemas ambientais e sociais. A questão da derrubada, das queimadas, realmente elas oferecem um perigo, realmente são muito danosas para o solo. Primeiro porque elas tiram os nutrientes superficiais do solo, a camada de nutrientes. Segundo, que elas expõem ao solo os processos erosivos, das árvores das chuvas, que batem, em vez de fixar esse solo, eles vão sendo transportados, vão sendo transportados para regiões mais baixas, vão causar assoreamentos de rios, isso no futuro pode causar enchentes, pode causar, por exemplo, escorregamentos, tudo isso que a gente tem visto, alguns danos ambientais que hoje são muito comuns nas épocas, principalmente nas épocas de grandes enxurradas. A agricultura intensiva e a mineração são atividades comuns no estado do Pará e causam danos ao solo. Se essas atividades não forem realizadas de maneira sustentável e consciente, esses danos poderão ser irreversíveis. Hoje a agricultura de grande porte, a agricultura intensiva, ela utiliza o solo de uma forma muito prejudicial, porque ela explora todos os nutrientes do solo, ela utiliza fertilizantes para dar maior fertilidade ao solo, mas quando chega o momento, os gastos já são tão grandes que não compensa mais você utilizar aquele solo. Aí o solo é abandonado, vai ser utilizado provavelmente pela pecuária, para a plantação de pastos, essas coisas, e aí os processos erosivos, tudo aquilo que a gente conhece, poluição do lençol freático, tudo isso vai acontecer. Quase tudo o que consumimos vem do solo. Por isso, o professor Evaldo alerta para a importância do uso sustentável do solo e a necessidade de se preocupar com as futuras gerações. O uso consciente, eu acho que sustentável, é isso que a gente busca, ou seja, você garantir a permanência da utilização desse recurso. Quem trabalha hoje com a utilização e a exploração dos recursos naturais tem que ter essa consciência, principalmente no nosso caso, aqui no IG, que nós trabalhamos com recursos naturais não renováveis, esses recursos se esgotam. Então, aí a sua preocupação com as gerações que vêm na frente é que tem que ser mais acentuada. Neste domingo, índios da tribo Pataxó ocuparam cinco fazendas do município de Pau Brasil, no sul da Bahia, e fazem reféns cerca de 20 funcionários. De acordo com o delegado local Francisco Santana, houve troca de tiros entre índios e seguranças das propriedades. Não há registro de feridos. Os indígenas cobram do Supremo Tribunal Federal a retirada de fazendeiros daquela área. O caso está no STF desde 1983. Os índios pedem a nulidade dos títulos de proprietários de terras em Pau Brasil e em outros municípios. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi ocupado nesta manhã em Brasília por integrantes do movimento dos Sem Terra. São cerca de 300 manifestantes, segundo a Polícia Militar. A ocupação faz parte do Abril Vermelho, onde a cada ano manifestantes ocupam prédios públicos exigindo reforma agrária. Amanhã, eles devem fazer uma vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal. E um ato público na Câmara dos Deputados vai lembrar Eldorado do Carajás. Há 16 anos, 19 trabalhadores sem terra foram assassinados no estado do Pará. Você acompanha ainda nesta edição. Jovem se encontram para falar sobre Jornada Mundial da Juventude. Pastoral da AIDS conscientiza a população sobre doenças sexualmente transmissíveis. A dica de leitura com Paulo Palmieri. E você sabe cantar o hino nacional brasileiro? O Papa Bento XVI celebra hoje 85 anos de idade. E na próxima quinta-feira será o sétimo aniversário de sua eleição como sucessor de São Pedro, o primeiro Papa. Durante estes anos, Bento XVI realizou 23 viagens internacionais e 26 viagens na Itália. Aconteceram quatro sínodos dos bispos e três jornadas mundiais da juventude. O Papa escreveu três encíclicas e celebrou o ano paulino e o ano sacerdotal. Bento XVI também escreveu dois volumes da obra Jesus de Nazaré e o livro Entrevista à Luz do Mundo. Nos próximos meses, o Papa participará de diversos eventos importantes. O Encontro Mundial das Famílias em Milão, a visita ao Líbano em setembro, o próximo sínodo sobre a nova evangelização e o lançamento do Ano da Fé. Lideranças da juventude de diversos grupos da Arquidioces de Belém se reuniram neste domingo para entender o que é a Jornada Mundial da Juventude e esclarecer dúvidas sobre o encontro. A Conexão Jovem da Jornada Mundial da Juventude 2013 é o primeiro encontro de formação para os jovens da Arquidiocese de Belém. O objetivo dessa formação é nós pegarmos todas as juventudes, todos os segmentos jovens, comunidades, novas comunidades, daqui da nossa paróquia para tentar informar qual seria realmente o objetivo de participar da Jornada Mundial da Juventude. São aguardados cerca de 3 milhões de jovens para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá ano que vem no Rio de Janeiro. Este é o primeiro encontro de formação a nível Arquidiocesano. No decorrer deste período que antecede a Jornada Mundial da Juventude, outros eventos acontecerão para que o jovem possa entender o que é esta jornada que une pessoas de todo o mundo. Nós não estamos aqui num encontro de formação para os jovens, mas de informação. Informação para pessoas que organizarão grupos para a jornada. Porque se trata de um evento de grandíssimo porte e que precisa ter a organização adequada. No encontro, os jovens puderam esclarecer algumas dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude, como viagem, estadia e inscrição. Os jovens que participaram levarão estas informações para o grupo. É o caso de Mauriane e Wanda. Aqui a gente aprendeu como é que vamos chegar lá, o que vai acontecer mesmo de verdade, que é a Jornada Mundial. Essa formação é importante para a gente tirar as dúvidas de tudo o que vai acontecer, para onde nós vamos nos deslocar, um perímetro, a distância, porque o evento não vai acontecer só em um local, tem distâncias. Então, para que a gente possa passar para os jovens, para a gente se organizar, para poder participar de todos os eventos na medida do possível. Aqui também foi discutida a presença da Cruz da Jornada em Belém, que acontecerá em outubro. Sairá em procissão da Catedral Metropolitana no dia 20 de outubro, durante a Romaria da Juventude. A Cruz da Jornada Mundial da Juventude, junto com o ícone de Nossa Senhora, percorre o Brasil inteiro. E é uma grande movimentação de evangelização em preparação para a jornada. Porque não se trata de um giro turístico, se trata de uma peregrinação para este encontro com o Papa na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E por isso, a peregrinação da Cruz é um evento espiritual. Na próxima quinta-feira, os policiais federais prometem fazer uma operação padrão nos aeroportos brasileiros. A ação é para protestar contra as terceirizações em funções exclusivas da Polícia Federal. Os policiais querem alertar a população para insegurança nos aeroportos e checar documentação e bagagens de todos os passageiros. Eles reclamam também da falta de reajuste salarial. Atualmente, o salário inicial de um agente é de aproximadamente R$ 7.500. Os diversos regionais da CNBB realizaram serviço da Igreja, especialmente no sentido de orientação sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Um trabalho voluntário que pode contar com a sua ajuda. A epidemia da AIDS no país atinge mais de 550 mil brasileiros. Cerca de 220 mil já morreram em consequência da doença. A cada ano, são registrados mais de 30 mil novos casos no Brasil. Baseado em cima desta triste realidade, é que foi criada a pastoral da DST AIDS, um serviço da Igreja, especialmente no campus das DSTs AIDS. Na capital paraense, a pastoral é coordenada por Roberto Reis, que explica que os trabalhos das equipes que contribuem para as atividades da pastoral possuem quatro temáticas. A primeira temática é a mística espiritualidade, que se trabalha as celebrações ecumênicas, se trabalha as missas, os retiros, nos locais de referência e também entre os agentes de pastoral. Se trabalha também a prevenção, que se faz com o material informativo nosso que está aí, o material informativo, e se trabalha também as campanhas da vigília, dos mortos de AIDS e o primeiro de dezembro, que são duas datas pontuais, o terceiro domingo de maio e o primeiro de dezembro, e também se trabalha com palestras. E também se trabalha outra temática, a incidência política. Eu acho que a incidência política é a inserção do agente de pastoral no controle social. A pastoral de DST AIDS já atua há 10 anos no Brasil, América Latina e Timor-Leste. A CNBB está dividida em 17 regionais. Destes, a pastoral de DST AIDS está presente em 13. Aqui em Belém, a pastoral de DST AIDS começou seus trabalhos em maio de 2005, e hoje possui cerca de 10 agentes que trabalham orientando as pessoas sobre o perigo das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Foi um trabalho que nós começamos no Bengui e alavancou. E nós estamos presentes no regional em Belém, a Arquidiocese de Belém, a Diocese de Abaitetuba, a Diocese de Bragança, a Diocese de Castanhal e também Macapá. Muitos trabalhos são feitos para a prevenção da doença. A gente passa as informações, a pessoa capta as informações e leva para as suas bases, ou para a escola, ou na comunidade, em alguma outra base. Anualmente, a pastoral de DST AIDS em Belém promove em cada regional um encontro de sensibilização e capacitação para os novos agentes. A gente crê que as pessoas que foram capacitadas não voltaram para frente do nosso trabalho, mas, com certeza, as informações foram repassadas aí, ou para a escola, ou na comunidade. Em alguma outra base, ela deve ter, até porque nós temos um... Eu tenho uma ideia muito certa, que Deus está conosco nessa caminhada. A minha dica de hoje é a independência no Pará, 1823, do historiador Geraldo Mártires Coelho, onde ele aborda novos tempos, novos acontecimentos e novos personagens. Muito importante essa leitura. O Arquivo Público do Estado do Pará festeja hoje 111 anos de nascimento. E, para celebrar a data, o órgão suspenderá o atendimento ao pesquisador e estará aberto para o público em geral. Durante todo o dia, haverá apresentação de contadores de histórias e teatro em miniatura, além de atrações musicais. A programação também contará com a presença de alunos da 3ª Série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Honorato Filgueiras. Você sabe cantar o hino nacional? A partir de setembro de 2009, passou a ser obrigatório que alunos do Ensino Fundamental cantem o hino nacional ao menos uma vez por semana. Mas você sabe quando surgiu o hino e como cantá-lo? A melodia é inconfundível. Em estilo clássico, foi composta em 1822 para comemorar a independência do Brasil. A letra que cantamos hoje só foi conhecida em 1909, depois de vários concursos para escolher o melhor hino. Símbolo da nação brasileira que interpreta a canção Sente Orgulho. Todo brasileiro tem uma emoção muito grande porque você representa ali, você está comungando com a tua nação, né? Então, é um momento de nacionalidade para todos os brasileiros, né? Então, acho que é de patriotismo, né? De respeito. Então, realmente, falando do lado emocional, é forte. É a identidade, a nossa identidade cultural. O tom original do hino é Fá Maior, mas cada artista adapta ao seu instrumento. Esse hino foi composto inicialmente para a banda, depois que foi feita a orquestração. Antes dele receber a letra, ele só era executado por instrumentos. Depois da letra, ele passou para uma tonalidade que é a atual, que é a original em Fá Maior, mas quando ele foi composto foi na tonalidade de Si Bemol, né? E agora, quanto a orquestração, como a instrumentação e voz, todos na tonalidade de Fá Maior. A execução musical é complexa e a letra, mais difícil ainda. Desde o dia 29 de setembro de 2009, o hino nacional passou a ser obrigatório em todas as escolas públicas e privadas do país. Os alunos do Ensino Fundamental devem cantá-lo ao menos uma vez por semana. São 50 versos divididos em duas partes rigorosamente simétricas. Em um trecho, ainda encontramos um poema extraído da canção do exílio de Gonçalves Dias. Não vamos dizer assim que é fácil aprender o hino nacional, que são 50 versos, né? E existe uma certa dificuldade, mas treino, essas coisas a gente consegue, cantando assim, passando consigo. E você pode assistir o Nazaré Notícias. As matérias desta segunda-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje, através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.